Você já viu aqui na série Peças Processuais que para contestar um acórdão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, a saída é o recurso especial, o chamado RESP. Agora, e se essa análise for negada na instância de origem? Neste caso, para destravar o julgamento de um RESP e permitir que esse recurso chegue ao STJ, entra em cena o agravo em recurso especial. De acordo com o artigo 1042 do Código de Processo Civil, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Só não é cabível quando o recurso for semelhante ao entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. A compreensão de que a função principal do Superior Tribunal de Justiça talvez seja esclarecer em nível nacional qual a correta interpretação e aplicação dos dispositivos da legislação federal. Uma vez que isso foi esclarecido, isso foi firmado no entendimento de julgamento de recursos repetitivos, a correta aplicação e interpretação está garantida. Aí fica a possibilidade de se procurar demonstrar que o caso é um caso diferente, que é necessária uma distinção. Ou então que houve, e há motivos aí de ordem jurídica, ou econômica, ou social, política, ou qualquer coisa assim, que determina a superação daquele precedente que havia sido anteriormente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas a ideia básica é, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos, esclarece qual a correta, ou firma pelo menos, qual a correta interpretação e aplicação do dispositivo de lei, não devem mais chegar ao Superior Tribunal de Justiça recursos especiais em que se questiona aquele mesmo objeto. Agora, se o Tribunal de Origem negar seguimento ao agravo em recurso especial sob a alegação de entendimento já firmado em recursos repetitivos ou repercussão geral, é possível utilizar o agravo interno perante o próprio Tribunal de Origem. No caso de decisão de admissibilidade que o Tribunal de Origem se utilizou de dupla fundamentação, um fundamento relacionado à tese firmada em recurso repetitivo e outros fundamentos, nesse caso, além do agravo em recurso especial, deve a parte interpor o agravo interno perante o próprio Tribunal de Origem, que é quem tem a competência para analisar esse agravo interno e, eventualmente, aplicar um juízo de retratação. Nesse caso de decisão de admissibilidade com dupla fundamentação, o STJ já tem entendimento no sentido de que há necessidade de interposição simultânea desses dois recursos e que essa interposição de forma simultânea não viola o princípio da unirrecorribilidade. Trata-se, na verdade, de uma exceção à regra. Nesse caso, se o STJ admitir o agravo, esse recurso deverá ser julgado pela Corte. A ideia aí é que, dando provimento ao agravo em recurso especial, já se pode julgar a própria pretensão do recurso especial, o mérito do recurso especial, que é exatamente a correta interpretação e aplicação do dispositivo da legislação federal, que é o objeto do recurso especial. E qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial? Conforme prevê o artigo 1003 do CPC, publicada a decisão que negue segmento ao recurso especial, a parte terá o prazo de 15 dias para apresentar o recurso. E ainda assim, se o agravo não for conhecido, ainda existe outra possibilidade. É o agravo interno interposto no STJ. Imaginamos que tivemos a decisão de admissibilidade negando o segmento para o recurso especial lá na origem, a parte interpôs o recurso de agravo em recurso especial, esse recurso de agravo em recurso especial chegou ao STJ e o ministro relator, em decisão monocrática, não conheceu do recurso. Nesse momento é que cabe o recurso de agravo interno aqui no âmbito do STJ para impugnar a decisão monocrática do relator. Legenda Adriana Zanotto